E a música popular brasileira fica mais rica quando a gente traz pessoas que vêm daquela época até os dias de hoje sem parar de trabalhar. Eu estou falando com o Antônio dos Selvagens, que já foram dos incríveis, não é isso? Ele veio, que a gente batia palma, a gente sempre reverenciou esses grupos todos, The Fevers, todos vocês, vocês fazem a história da nossa MPB. Antônio, é um prazer estar aqui com você no Jeito de Carioca e já perguntando, você, a banda, Os Incríveis, se transformou em Os Selvagens? Não, não, Os Incríveis era uma banda de Cleves que depois se tornou Os Incríveis. Os Selvagens não, Os Selvagens não tem nada a ver com Os Incríveis. Selvagens foi uma banda que nos anos 70 o nosso saudoso Rossini Pinto, que era o nosso diretor artístico na CBS, nos levou para gravar lá na CBS. E havia aquele, na CBS já tinha o Renato Sousa Bluecaps, já tinha o Lafayette e a Odeon, que era a rival da CBS na época, a Odeon CBS tinha os Fever que fazia versões. Os Selvagens foram justamente levados para a CBS para contrapor, para fazer frente com os Fever. Tanto é que tem muitas músicas que os Selvagens gravaram, que os Fever também gravaram, porque o Rossini era o versionista, fazia as versões das músicas. Foi um tempo muito bom, sabe, que dá uma saudade incrível. O Selvagem, todos cantam, tem um solista. Não, o Selvagem, nós somos seis, hoje a gente não toca mais Jovem Guarda, hoje a gente está no segmento de flashback, atualidade, e vale lembrar que o Michael Sullivan começou com a gente, o Hildon, que gravou na rua, na chuva, na fazenda, começou com a gente, e hoje a gente tem carreira solo, né, o Sullivan é um artista consagrado, o Hildon também, e o Selvagem continua na estrada aí, fazendo seus shows, e pelo Brasil afora. Você passou diversas épocas da música estrangeira, versão, como é que você vê essa música atual agora, né? Eu sempre pergunto quem é ligado à música, os cantores que vêm aqui no nosso programa, nós estamos no ar há oito anos, então, diversos estilos de cantores já vieram aqui, e se apresentaram. Como é que você vê, como é que você vê um funk, como é que você vê esse passadinho, beijinho no ombro, por aí, como é que você vê isso? Olha, naquela época não existia o computador, né? As pessoas tinham que gravar a Vera, tinha que cantar a Vera, hoje tem o recurso, né, de, por exemplo, colocar uma voz, não ficou bom, o computador vai lá e conserta, naquele tempo, é como se diz, cirurgia sem anestesia, né? Mas eu vejo esses movimentos de hoje válidos também, a evolução da música, entendeu? Existe gosto para tudo, tem gente que gosta do funk, gosta dessas sertanejas, né? Mas tem gente que tem saudade daquelas músicas daquela época, entendeu? E o sol nasceu para todos, eu acho que é válido qualquer manifestação cultural, porque música é cultura, né? E válido, eu acho legal. Olha só ele, essa formação inicial, original? Não, essa formação aí, porque os selvagens tiveram várias formações, entendeu? Tanto é que o Sullivan não está aí, o Hildon não está aí, hoje, essa é a última formação do tempo da Jovem Guarda, né? Aqui tem as músicas da época, né? Olha as músicas da época, original. Você tinha uma fase de 20 anos, por aí, 20 e poucos anos? É, nessa época aí eu estava com 21 anos, né? Tinha cabelo, era bem mais simpático. O que eles pedem mais quando eles fazem esses bares, shows? O que a população está pedindo mais? O público? É, as bandas têm vários segmentos. Por exemplo, o nosso segmento é flashback, é BG's, a gente toca rock também, é Guns N' Roses, né? Led Zeppelin, Grand Funk, e a gente toca atualidades também, como a Sertanejo, Sofrência. A banda, ela tenta agradar o público, por exemplo, se a gente está tocando um rock, chega e ela pede um forró, nós tocamos um forró, entendeu? Se a gente está tocando um forró, o pessoal pede um rock nacional, Legião Urbana, Tempo Perdido, será? Nós tocamos também, entendeu? E aí vai, a gente não pode tocar para a gente, nós temos que tocar para o público, entendeu? O público é que é o nosso patrão, ele que está pagando. Nessa época, porque hoje em dia tem as coisas mais inusitadas possíveis, as pessoas que vêm aqui contam, eles se rasgavam, rasgavam a roupa de vocês, tinha gente apaixonada no camarim, tinha alguma coisa assim? É, nessa época aí, basta lembrar do programa do Roberto Carlos lá em São Paulo, né? Pessoal... Record. Record, sim. Então, tinha antigamente, hoje ainda tem, né? Ainda tem com essas bandas aí. É de que encontram as meninas dentro dos armários, é verdade isso? Só tese? É, rapaz, complicado. Você casou com alguém da... você é casado? Sou, minha esposa é cantora. Ah, e por isso que eu ia perguntar, é a do Mertinho. É, ela é da banda também, é cantora Rose Shine. Aliás, está no YouTube lá, quem quiser, YouTube, né? É, cantora Rose Shine, S-H-I-N-E, Rose com I, e a banda Selvagens. Tem lá, ela, a Rose, ela, antes de eu conhecer, ela foi back da Aline Barros, ela teve na música gospel, né? Aí, depois que ela casou comigo, não é que ela largou a igreja, não. O pessoal fala assim, não, ela saiu do céu, foi para o inferno, não é bem assim, não. Entendeu? Mas ela canta com a gente, é tão bom, cara. Quando a gente tem uma companheira que luta com a gente, está ali fazendo repertório, fazendo produção, é muito legal. Além da Rose, quem você diria, essa tem voz? Eu sei que você pode não querer se milindrar, né? Essa eu gosto, eu falo, mas você pode falar também. Quem você acha que, no momento atual, nós temos várias, né? Jovens. É, eu acho que a Gal Costa, de voz feminina, ainda é uma voz muito boa, eu gosto muito da voz da Gal, ela é afinada. Isso é que você fala em Elis Regina, então, vamos brigar. Não, eu adoro a Gal Costa, eu gosto de Elis Regina, é uma voz que parece que não apareceu, né? Não, Elis Regina, pô, é um ícone, né? Sim, sim. E sem falar do nosso rei Roberto Carlos, que até hoje é super afinado, né? O Roberto, sou fã dele, acho que ele tem que durar mais 300 anos, ele não pode ir embora, não, ele é um ídolo, né, gente? Bom, eu queria um telefone de contato seu, né? Como essa banda a gente encontra? É, nosso contato é o Zap, né? 991-83-4301 Vou repetir, 991-83-4301 E tem um outro telefone, 980-28-3287 Ou então, o meu e o meu, Antônio Selvagens, com S no final, arroba e arru.com.br Vocês também podem entrar em contato com a nossa banda. Bom, então, é o seguinte, seja bem-vindo sempre no Gente Carioca, volte sempre. E muitos shows para vocês, é o que eu desejo, né? Sempre é bom. E com vitalidade, com saúde. Você e sua esposa e a banda toda. É, inclusive, dia 12 de julho, nós estaremos fazendo a festa junina lá no Clube dos Oficiais do Exército, na Vila Militar, 12 de julho, é uma sexta-feira. E quem gosta de tomar um bom vinho, dia 3 de agosto, estaremos no Castelo dos Vinhos, tá? Lá é... Já que era para aguar, né? Já que era para aguar. É, 85 reais por pessoa, você come e bebe até explodir. Pode namorar. Com cerveja, com cerveja gelada, é isso aí. É isso aí, trouxemos um membro dessa equipe do Os Selvagens.